O PHM vem da sigla Population Health Management, que nada mais é que o gerenciamento dos dados populacionais. Essa solução está sendo aplicada no setor e na indústria de saúde, porque é um setor vasto de dados e pouca informação para os gestores tomarem decisões. As soluções de PHM são soluções em que a gente atende uma quantidade muito grande de clientes e que essa quantidade é uma quantidade que a gente imagina que ela tem que ser escalável, ela tem que ter uma oportunidade de ser uma solução exponencial, ou seja, eu vou ter que crescer isso e eu preciso de uma infraestrutura que suporte esse crescimento. E uma solução que pudesse juntar os conhecimentos que a Deloitte tem sobre esse setor e essa indústria com a tecnologia e a infraestrutura da IBM seria de muito valor. Junto com o IBM Cloud a gente aportou o Watson e também a inteligência artificial para fazer o gerenciamento dos dados. E com isso a gente vai conseguir ter um dado muito mais apurado e levar isso para um cliente final com uma robustez bem grande e uma governança muito importante para o projeto. O PHM, então, ele trata de dados sensíveis, dados de pacientes, dados de clientes, no final das contas. Então, todo o modelo do PHM, ele segue religiosamente todas as proteções necessárias, desde a equipe assistencial que vai poder usar e manusear esses dados, até a equipe de tecnologia que também está por trás disso. Então, esse foi um dos grandes desafios e ele dá a certeza para o nosso cliente que ele vai estar em um ambiente extremamente seguro do início ao fim do processo. Por que o cliente enxerga valor nessa solução? Porque, basicamente, ela vai trazer um olhar muito apurado, muito denso da quantidade de dados que hoje circulam por essas instituições. Então, o cliente vai se sentir muito mais confortável em tomar decisão na medida que uma série de bases são consolidadas, bases de contas médicas, bases de medicina ocupacional, bases de benefícios de academia ou benefício farmácia. Então, esses dados vão dar luz a uma série de comportamentos, seja do cliente ou da rede de prestação de serviço, que vai ajudar a trazer valor e a reduzir aquela tria de desperdício, abuso e fraude. A IBM e a Deloitte têm uma parceria de mais de 30 anos, sempre muito pautada numa ida em conjunto para o mercado. A IBM oferecendo soluções tecnológicas e a Deloitte trabalhando muito com o conhecimento de negócio e de implementação que ela tem. Só que, nesses últimos anos, a gente deu alguns passos a mais nessa parceria. A gente trabalhou muito forte aqui no Brasil na área de segurança e agora, finalmente, eu acho que a gente chegou num nível fortíssimo da parceria em que realmente a gente está indo junto com uma solução conjunta de mercado, que é o PHM. Então, é uma parceria que tem tudo para dar segurança e ferramental analítico para os nossos clientes, IBM e Deloitte. Então, a gente começou a construir isso desde o ano passado e agora a gente está, de fato, celebrando o início de uma jornada para os próximos anos, onde essa junção de conhecimento com tecnologia, a gente entende que vai ser um sucesso muito grande tanto para as nossas empresas, IBM e Deloitte, como também para os nossos clientes e para o mercado como um todo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto